Hei, hei, hei Agora eu sei qual o mistério da casa verde Um velho que dizia ser um alienista e se trancou lá Deixou amigos e família tudo o que tinha E não se preocupou, pois o que ele queria era pensar Ei, amigos, não é um cara louco que se trancou Naquela casa para poder pensar Ei, amigos, não é aquele cara que nos expulsou De lá Hei, hei, hei Depois de um vento O maluco resolveu sair de lá E em meio à multidão E deu força o que iria ao entrevistar Ele aceitou Pois não tinha o porquê se preocupar Só estava no casarão Pensando em sua vida Sem incomodar Ah, 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 ah Ei, amigos, não é um cara louco que se trancou Naquela casa para poder pensar Ei, amigos, não é um cara que nos expulsou De lá E a casa realmente virou um centro cultural Com museu, biblioteca e teatro E o teu sonhado clube de artes A Lucille começa a namorar E o alienista se recuperar E tudo acaba com o final feliz Feliz Ei, amigos, não é um cara louco que se trancou Naquela casa para poder pensar Ei, amigos, não é aquele cara que nos expulsou Ei, amigos, não é um cara louco que se trancou Naquela casa para poder pensar Ei, amigos, não é aquele cara que nos expulsou Na, 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 come on Na 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 na, come on Na na na, come on It's so good being back Tchau, tchau 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 Tchau